Rapazes da Tigueirada Ouçam bem com atenção Todos têm o seu bem De dar às nossas mulheres muito carinho e afeição São as mais vivas do mundo Amém do nosso coração Se somos meigos para elas Amamos tudo com o que o luga com toda a outra indicação E se elas querem um abraço ou um reginho Nós Pimba, nós Pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós Pimba, nós Pimba E se elas querem um gosto ou uma negra Nós Pimba, nós Pimba E se elas querem um abraço ou uma negra Nós Pimba, nós Pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não É gosto de lhes dar amor Nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração Quando estão apaixonadas São as mãos muito dedicadas Por isso, rapaziada Convém que elas sintam que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço ou uma negra Nós Pimba, nós Pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós Pimba, nós Pimba E se elas querem um reposto ou uma negra Nós Pimba, nós Pimba E se elas querem muito amor, muito carinho É rai, toda a minha rai E se elas querem Tchau, tchau.